Eu já te quis de toda sorte Você não queria, você me esnobava, você era frio Hoje eu tô quieto no meu canto, viajando o mundo, fazendo shows Dinheiro entrando hoje, você vai ficar pelada Você não aguenta, deixa pra mim, vou te excitar Hoje você vai ficar pelada, você tá com fogo Fala baixinho, já vai ceder, pode ficar despreocupada Sussaga e, que amanhã já tô sumindo Vou ser breve, mas não sucinto Disse que queria uma vida boa E eu não podia te dar Disse que levava uma vida à toa E que não ia rolar A vida tendência não é fria Hoje tô bem, mas já tive pior Hoje seus manos é meu estilo, copia as amigas Copi se você saber, ó Mas relaxa, bebeu, passou, passou E eu relevei Hoje seu corpo é só meu, amanhã eu não sei Isso é pra cada cara que a vaga, meu bem Cê me enrolou por um bom tempo Eu trouxa, fui enganado Não passava de um instrumento Eu fui sempre manipulado Não passava de um Eu fui sempre manipulado Agora dinheiro, garoto, os anel de sua filha e da rio cinco bem E você que foi trouxa na fila, a rainha da Messita Vem cá, meu bem Ancora eu não tenho, que é esse momento Até tenho sonhado uma volta nós dois Relaxa minha via e entra no carro que eu tô comportado Essa noite já foi Eu já te quis de todas formas Cê não queria Cê me esnobava Cê era frio Hoje eu tô quieto no meu canto Viajando o mundo Fazendo shows Dinheiro entrando hoje Cê vai ficar pelada Cê não aguenta Deixa pra mim Vou te excitar Hoje cê vai ficar pelada Cê tá com fogo Fala baixinho Já vai ceder Pode ficar despreocupada Cê tá feira noite eu na Avenida Ipanema Dinheiro, dinheiro, mulher e os problemas O cash atrai problema Me acerta com o cash tem Muitos que mas não acerta sem cash tem Movimento na quebra ela mexe bem Quando tem onça na beca e pede bem Pra segurar na minha peça Quando nós não tinha grana Sempre no bolsão lotado Cê não olhava nos meus olhos Mas não tava preocupado Não, não, não Tava preocupado Não, 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 não E agora eu tô em outro Tô focado no meu trampo Fechando contratos altos Você sabe que é fato Você sabe que é fato Piranhas pulando na vara de pesca Verdinhas brotando no final da festa Contando amigas do dedo já não me interessa Só quero progresso e não faço promessas Eu faço o que sinto e não faço com pressa O fato que eu ligo quem joga não presta Virifica que cê não presta caralho Eu já fui um jogador nato Ainda jogo muito bem é fato Ainda tô pela vila clara Pra negócio eu tenho uns contatos Sem vadia não quero atraso Mente fria e despreocupado Você foca em meu contato Me deixa quieto e já é passado Viagem Você pensa que essa vida é fácil Minha fia Mas tá enganada Eu tô levando uma vida clara Minha fia E já não quero mais nada Eu tô levando uma vida clara Minha fia E já não quero mais nada Não, não, eu tô levando uma vida clara Não, não, não Tô levando uma vida clara Vida de fachada Você causava, né? Então tô 015 996 773298 Chama lá e quem sabe Eu respondo E ele sabe Eu já te quis de toda a sua arma Cê não queria Cê me esnobava Cê era frio Hoje eu tô quieto no meu canto Viajando o mundo Fazendo shows Dinheiro entrando hoje Cê vai ficar pelada Cê não aguenta Deixa pra mim Vou te excitar hoje Cê vai ficar pelada Cê tá com fogo Fala baixinho Já vai ceder Pode ficar despreocupada Pode ficar despreocupada Pode ficar despreocupada Pode ficar despreocupada Pode ficar Pode ficar despreocupada 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 Obrigado.